Na segunda parte dessa aula vamos falar sobre o paramagnetismo de Pauli. Então, a intuição é a seguinte, vamos considerar metais nessa segunda parte da aula. E no metais nós temos elétrons livres. Esses elétrons livres possuem spin, e portanto eles acoplam com o campo magnético externo, dando origem ao comportamento paramagnético, de acordo com a intuição que a gente vem construindo. O Hamiltoniano desse gás de elétrons livres, ele vai ser descrito, tem o termo cinético, e o spin vai acoplar com o campo magnético, como se a gente aprende lá desde quântica 1, usa bastante, né? O acoplamento do spin com o campo magnético é dado por um termo proporcional a B escalar sigma. E esse MiB é o chamado magneton de Bohr, que vocês veem lá em quântica direitinho, de onde veem, né? E aí a gente sabe, como a gente viu na aula passada, que na realidade tem um outro termo nesse Hamiltoniano, que é quadrático no campo magnético, dá origem ao comportamento diamagnético, mas nessa segunda parte da aula nós vamos ver só a parte paramagnética da resposta do metal. Na próxima parte da aula nós vamos analisar o que acontece com a resposta diamagnética. Então, uma vez que a gente tem essa descrição, a gente sabe que o elétron pode estar com o spin para cima ou para baixo, e isso dá dois valores diferentes possíveis para as energias do meu sistema. Então, quer dizer, falando mais rigorosamente, se eu quero diagonalizar o Hamiltoniano, os estados, os autostados desse Hamiltoniano, eu posso pensar numa base que seja autostado do momento linear e do spin, quer dizer, são operadores que comutam, então você pode, eles moram até em espaços de ribas diferentes, então você pode pensar que vai ter uma base com K bem definido e com o estado de spin bem definido. E esses estados são autostados do Hamiltoniano porque, por ter K bem definido, a energia cinética dele está bem definida e por ter aqui projeção em Z bem definida, sempre escolhendo o B na direção Z, que é o que facilita a descrição, nesse caso a gente tem aqui que o spin na direção do campo magnético é uma projeção bem definida, então a gente vai ter aqui essa, vai ter energia MiB vezes B. Então eu estou usando que o G do elétron é 2, e aí a gente tem essa energia para spin para cima e para spin para baixo vocês podem imediatamente verificar que é só trocar o sinal da parte magnética. Bom, até aqui, o que é que tem de novo que a gente fez na aula passada? Quando a gente estudou a susceptibilidade de Corrêa, a gente fez esse cálculo, exatamente, com o Hamiltoniano que é dado por isso daqui. Então, qual é a novidade? O que está acontecendo? Bom, se a gente quer descrever elétrons vivos em metais, a gente sabe que a gente não pode usar a estatística clássica, a gente tem que usar a estatística quântica, a gente tem que usar a estatística de ferro e medida. Em outras palavras, a gente tem que empregar o modelo de Sommerfeld. Então, relembrem lá da aula 4, quando a gente usou o modelo de Sommerfeld, para prever várias respostas de um gás de elétrons. Em particular, a gente tratou a questão da capacidade térmica do gás de elétrons. Então, o que acontece? Quando a gente tem a situação de campo magnético nulo, que é o que a gente tinha na aula 4, a gente viu lá que, devido a estatística que a gente tiver medido, que a gente tem uma densidade de estados que é proporcional à raiz de energia. E lá, a gente escreveu a densidade de estados sem se preocupar se o estado é no estado com o espinho para cima ou para baixo. Mas, eu posso sempre fazer análise separadamente. Então, eu posso perguntar quantos estados eu tenho com o espinho para cima, quantos estados eu tenho com o espinho para baixo. Se você pegar lá a densidade de estados da aula 4, a quantidade de estados que estão com o espinho para cima é metade, com o espinho para baixo é metade do original. Porque, se dá ausência de campo magnético externo, tanto fazia qual era o espinho do seu elétron. Isso só dava um grau de degenerescência 2 para cada estado de energia. Só que agora é conveniente a gente fazer essa separação, porque a gente vai entender mais rápido o que acontece quando a gente liga o campo magnético. Se eu só se armar já a atenção desde aqui para uma coisa super importante, a gente nota que a gente, quando a gente diz que todos esses estados estão preenchidos até a energia de ferro e depois está tudo esvaziado, a gente está fazendo uma descrição aqui a temperatura nula. Mais para frente a gente vai ver como remove essa hipótese, como é que faz um cálculo mais realista. Mas, por enquanto, isso é o que importa para a gente. O que acontece quando você liga o campo magnético? Bom, aqui mostra que os estados com o espinho para cima vão ganhar uma energia de mi B vezes B. Então, os estados com o espinho para cima vão ser deslocados para a direita nesse gráfico. e estados com o espinho para baixo vão ser deslocados com o espinho para a esquerda. Então, eu peço para vocês pausarem o vídeo e verem que o que acontece é exatamente isso daqui. Agora, nota o seguinte, uma maneira de você pensar é, imagina que você deslocou todo mundo para a direita aqui e todo mundo para a esquerda lá. Então, isso significa que, imagina que esse daqui fosse exatamente aqui o nível de energia de ferro antigo que você tinha. Então, estava todo mundo preenchido até aqui. Só que quando você desloca esse cara para a direita, começa a ficar custoso energeticamente você ter o espinho para cima. começa a ser vantajoso os caras que moravam nessa região que agora está branca, que está entre a linha preta que denota a energia de ferme nova e a linha tracejada que denota a energia de ferme quando o campo magnético era zero. Todo mundo que está aqui nessa região, é conveniente eles fliparem e virem para essa região que anteriormente estava desocupada. porque lembra que essa linha daqui, ela era a energia de ferme antiga. Essa daqui deveria estar tracejada também para ficar com a mesma convenção. E aí, todos esses estados aqui estavam desocupados. Então, convém os elétrons que estavam nesses estados aqui todos pularem para cá. Em outras palavras, quando eu desloco aqui o espinho para cima ou para a direita, o espinho para baixo ou para a esquerda, o que eu estou fazendo é o seguinte. Lembra que eu vou ocupar os meus níveis todos até uma energia máxima, que vai ser justamente a chamada energia de ferme. E isso é para a temperatura zero. Lembra que a gente está sempre em temperatura zero. Então, agora o que acontece é o seguinte. Se eu vou ter todos os estados preenchidos até uma certa energia de ferme, tudo que está acontecendo é que eu vou ter mais estados de energia ocupados com o espinho para baixo do que para cima. Vocês podem ver que essa área aqui de baixo é maior do que a área de cima. Então, ao ligar o campo magnético, se torna mais favorável os elétrons terem spin para baixo. Ou seja, spin contrários ao campo magnético. Lembra que a carga do elétron é negativa. Então, spin para baixo significa que o momento de polo magnético dos elétrons está a favor do campo magnético. Ou seja, esse é o comportamento paramagnético. Agora, como que a gente pode fazer para calcular isso? Bom, lembrem do curso de termodinâmica que a magnetização pode ser escrita através da gente encontrar a energia total do sistema e derivar com relação ao campo magnético. Aqui, no caso, a gente está pensando em temperatura zero. Isso aqui é a energia mesmo, a energia interna do sistema. E aí, a gente tem que encontrar com a energia do meu sistema. Nota que a energia... Bom, tem uma parte cinética aqui complicada, mas a parte cinética não depende do campo magnético. Então, se eu quiser só me preocupar com a parte que depende do campo magnético, o que acontece é que eu posso escrever a minha energia total como sendo o número de elétricos pin para cima que eu tenho vezes µB vezes B, porque a nota que a energia que cada um deles ganha é µB vezes B. Ou seja, todo mundo... Independente do estado que você está, todo mundo chegou a µB vezes B para o lado. Então, você vai pegar o número que está ocupado e multiplicar por µB vezes B. E você tem que agora subtrair o número de estados que está para baixo vezes µB vezes B. E a energia vai ser isso, mas termos independentes de B, que são difíceis de calcular, mas não importam para a gente, porque a gente quer saber a magnetização, a gente vai derivar com relação a B, então esse termo aqui não vai importar. Bom, então esse daqui vai dar a energia do meu sistema. Uma outra maneira de escrever, se eu substituir essa energia aqui, vai dar essa expressão. Então, veja que a minha magnetização vai ser o número para baixo menos o número para cima vezes µB sobre V. Então, tudo que eu tenho que calcular agora é esse sujeito daqui. Bom, esse cálculo é muito difícil de fazer em geral. Só que o interessante é que as ordens de grandezas típicas que interessa a gente, os campos magnéticos são muito fracos. Então, o campo magnético aqui de 1 Tesla, ele corresponde, vocês podem fazer o cálculo, a 10 a menos 4 da energia de Fermi típica. Ou seja, ele modifica, esse deslocamento é da ordem de uma parte em 10 mil da energia de Fermi que você tinha. Então, isso aqui é totalmente fora de escala, é só para ajudar vocês a visualizar o que está acontecendo. Mas essa largurinha daqui, ela é mínima em condições típicas. Lembrem que a energia de Fermi realmente é muito alta para os elétrons no metal. É algo que chega aí a ordem de 10 elétron-volts ali, um pouco menos. Ou seja, é uma coisa super alta. E aí, os campos típicos são muito fracos. E aí, para campos fracos, fica bem mais fácil fazer esse cálculo. O jeito mais rigoroso de fazer é através de uma expansão perturbativa, que se chama expansão de Sommerfeld. Aqui no curso a gente não vai seguir isso, é uma matemática um pouquinho mais chata. Quem tiver curiosidade, me procure. É uma coisa importante, eu posso discutir melhor com vocês. Posso passar referência, mas, por enquanto, vamos fazer aqui uma análise bem qualitativa, que eu acho que é importante também para ganhar a intuição física do que está acontecendo. Então, como é que a gente pode estimar quantos elétrons, qual é essa diferença daqui? Bom, primeiramente eu posso estimar, então, quantos elétrons que estavam originalmente para cima deixaram de estar. E aí, esse cálculo, vamos chamar essa quantidade que flipou, de Δn para cima. E aí, uma maneira de fazer isso é o seguinte, lembrem que o Gzinho, ele corresponde a número de estados por energia por volume, tá? Então, o que acontece? Essa largura aqui de energia, como a gente viu, ela é MiB vezes B. Esse MiB é o magnetão de Bohr. Então, como isso aqui é muito pequenininho, eu posso considerar que esse G aqui dentro é praticamente constante. Então, essa área aqui dentro vai ser praticamente a área de um retângulo, em que a base vai ser MiB vezes B e a altura eu posso escrever como sendo a densidade de estados calculada em qualquer ponto aqui nesse interior, que eu vou calcular como sendo a densidade de estados na energia de Fermi. Nota que a energia de Fermi, ela praticamente não muda com relação ao caso anterior, porque esse MiB vezes B é muito pequeno, tá? Então, essa energia de Fermi, ela vai continuar praticamente na mesma posição em que ela está. E aí, uma vez que eu calculo a área aqui dessa curva, se eu multiplico a densidade de estados vezes a largura de energia, eu estou vendo quantos estados por volume eu tenho nessa região daqui entre a energia de Fermi e a energia de Fermi mais MiB vezes B, tá? Então, se eu olhar o total de estados que eu tenho aqui nessa região achurada, eu tento explicar por V. Lembrando sempre que é porque a gente definiu esse Gzinho como sendo o número de estados por energia por volume. Voltem lá no início do curso, nas definições que a gente deu na aula 4. Bom, então beleza. A gente tem agora o número de elétrons que fliparam para cima. Sabe, eu estou fazendo isso através da análise desse G para cima daqui. Lembrem que esse G para cima, ele é exatamente o G total sobre 2, né? Pensando aqui agora, esse cara daqui, só um pequeno deslocamento com relação a essa... Desculpa, essa curva daqui, né? Ela representa exatamente a curva que eu tinha antes só deslocada. Quer dizer, não mudou a forma dela. Então, e aqui esse campo é muito fraquinho. Então, eu desloquei muito pouco. Então, em vez de escrever Gtio, eu posso escrever só o G total que eu tinha sobre 2. Ou seja, metade dos estados totais eram os estados de Spin para cima. Essa é a ideia. Lembrando sempre que eu estou pensando para campo pequenininho. Então, esses deslocamentos são pequenos. Então, o meu número de estados para cima na presença do campo magnético é o número que eu tinha antes, exatamente, que seria toda essa região daqui, menos os elétrons que estão nessa região que ficou em branco. Então, que a gente calculou e dá essa expressão daqui. Para cima e para baixo é a mesma coisa, só que agora eu vou... Esses elétrons que saíram daqui vão vir para cá. Então, agora eu vou ganhar esses estados adicionalmente. Se você substitui essas duas expressões aqui em cima, vocês vão ver que a magnetização é dada para essa expressão. Pausem o vídeo e verifiquem esse cálculo. Então, você vê que a magnetização é proporcional ao B. Está no mesmo sentido. Essa constante aqui é positiva. Então, a gente tem, de fato, aqui o comportamento paramagnético. Está bom? A gente pode escrever isso também, usar isso para calcular a susceptibilidade. É só derivar com relação ao campo magnético. Então, aqui era para estar... B, desculpa. E aí, vocês vão ver que a susceptibilidade de Pauli, que é chamada de susceptibilidade de Pauli, nesse caso, é dada por essa expressão daqui. Então, ela independe do campo magnético. E uma outra maneira de escrever isso é dada em termos da energia de Fermi e da densidade de elétrons N sobre V aqui. Números de elétrons por volume. Números de elétrons livres, que é todos que estão entrando aqui na nossa discussão. Não são elétrons de caroço que eu estou falando. Eu estou falando só para os elétrons livres aqui. Então, isso é uma coisa super importante. Como a gente viu bastante essa importância de fazer essa distinção lá na aula 4. Então, essa susceptibilidade de Pauli é um resultado extremamente importante para a resposta magnética dos metais. Tá bom? Agora, uma coisa importante é o seguinte. Toda essa análise que a gente fez foi para a temperatura nula. O que acontece se eu tiver uma temperatura diferente de zero? E aí, o interessante é o seguinte. fica super complicado fazer essa análise no caso geral. No final da aula eu vou fazer alguns comentários sobre o caso mais geral de todos. Só que para situações típicas, como a gente viu na aula passada, o KT tipicamente é muito maior do que o MIB. Ou seja, os campos magnéticos em geral são fracos, inclusive em comparação com efeitos térmicos. É por isso que esse cálculo que a gente fez anteriormente é um pouco acadêmico. porque as situações de interesse típico não são esses daqui, não. A situação de interesse mais típico é considerar que o KT é bem maior do que o MIB. Ou seja, eu tenho que levar em consideração a efeitos térmicos. No entanto, facilita a nossa vida que o KT em geral é bem menor do que a energia de ferme. Lembre que a energia de ferme é algo da ordem de centenas de milhares de Kelvin, tipicamente, para os metais visualmente. Pois, está muito mais alto do que as temperaturas ambientes. Então, o regime que a gente tem mais interesse na prática é esse daqui. entre MIB e energia de ferme. E aí, como é que a gente pode analisar esse caso? Bom, o interessante é que como o que o KT faz com a distribuição de ferme e dirke? Se a gente relembrar lá do curso de estatística do que a gente falou na aula 4, tudo que acontece é no caso em que a temperatura era zero tinha todos os estados ocupados até a energia de ferme e depois estava tudo completamente desocupado. Se eu olhar para a minha ocupação agora de estados, então esse jeito aqui não é mais densidade de estados, mas é densidade de estados vezes o número médio de ocupação. Ou seja, o que acontece é que para a energia baixa está tudo 100% ocupado, então o número de estados ocupados é o número de estados disponíveis. Só que quando você vai chegando perto aqui da energia de ferme, o que acontece é que você consegue por agitação térmica saltar de um estado que estaria certamente ocupado para um estado que estaria certamente desocupado. Então você suaviza, em vez de ter uma queda brusca, você dá essa suavizada que fica da ordem de KT. Agora, se o KT é muito maior do que o MiB, o que significa que esse burrão é tão grande que você já não consegue mais ver a diferença entre essa distribuição e essa. Já estava desenhado exagerado aqui, porque como a gente viu o MiH é muito menor do que a energia de ferme. Só que agora é muito menor que o KT também, então não faz mais sentido eu separar a análise num G para cima e num G para baixo. Então uma coisa importante é que essa discussão que a gente tinha visto, o mecanismo para aparecer a susceptibilidade de Pauli que a gente viu para a temperatura zero é totalmente diferente do mecanismo que vai fazer surgir a susceptibilidade para a temperatura diferente de zero. Porque a temperatura é diferente de zero e especialmente nesse caso que a gente está analisando, que a temperatura é muito maior do que o MiB. Porque nesse caso eu não preciso separar o meu gráfico aqui dessa maneira, com esse shift. Eu não preciso nem fazer o shift. Tudo que vai acontecer é o seguinte, uma vez que eu tenho a agitação térmica eu começo a liberar alguns estados que é tanto para spin para cima quanto para spin para baixo. Aí os estados com spin para cima vão tentar ocupar mais os estados com spin para baixo. Ficaram vagos termicamente. Não ficaram vagos porque foi deslocado como nesse caso daqui eu tinha feito a análise. Ficaram vagos termicamente. E aí para eu analisar a ocupação desses estados eu tenho que saber duas coisas. Primeiro, quantos spins vão flipar? Qual é o número de spins que vão flipar? E aí essa é a importância como a gente viu lá na aula 4 em detalhe. Uma ordem de grandeza típica vai ser essa ordem de grandeza KT aqui. Ou seja, a ideia como a gente viu lá na aula 4 é que a região que você borra aqui das suas estados ocupados ela tem uma largura de KT. Porque se você está com muito de KT, desculpa, em torno da energia de férmio. Porque se você está a uma distância da energia de férmio muito menor do que KT não adianta você ganhar KT de energia. Lembra que a agitação térmica ela vai te dando piparotes, vai te dando umas agitações de energia na média dada por KT. Para um cara que está aqui poder sair desse lugar ele não consegue vir para o lado porque está tudo ocupado. Então para ele ir para o estado desocupado ele tem que ganhar uma energia muito maior do que KT. Ele na prática fica congelado aqui onde ele está. Então o número de elétrons que vão poder flipar ela escala exatamente com a quantidade de estados que eu tenho aqui dentro que vai ser proporcional a KT sobre a energia de férmio como a gente viu lá na aula 4. Então o número de elétrons que pode flipar é proporcional à temperatura. Agora cada elétron que pode flipar para você analisar a probabilidade dele flipar a gente tem que analisar a mecânica estatística do processo e ver qual é a probabilidade de você ocupar estados de diferentes energias. E aí a conta é basicamente o que a gente fez na aula passada. E o que ocorre é que a susceptibilidade de currir desculpa só aqui estou escrevendo o que eu já falei ou seja não é que esse desvio de energia não aconteça mas ele é inobservável porque é muito menor que a temperatura. E aí desculpa agora voltando a susceptibilidade desses elétrons que foram flipados eu posso calcular em virtude de acordo com a ocupação média que eu vou ter de cada estado. E aí a conta é basicamente o que a gente fez na aula passada. A susceptibilidade vai ser a susceptibilidade de currir que cai com a temperatura. Só que ao contrário do que acontece no caso clássico ali a gente tinha que a susceptibilidade do nosso gás de elétrons cair com a temperatura porque no caso clássico todos os elétrons poderiam em princípio flipar. Onde é que entra aqui o fato de você ter energia de ferro e medida? Entra no fato que agora boa parte dos seus elétrons estão presos eles não conseguem flipar estão congelados. Então apesar da susceptibilidade dos elétrons ir com um sobre a temperatura o número de elétrons que flipa vai ficando cada vez menor quanto menor a temperatura. Então a combinação dos dois efeitos mostra que a susceptibilidade ela vai independer da temperatura. Que é um comportamento totalmente diferente de currir. Então o que é importante é que no paramagnete do número dos metais a susceptibilidade ela independe da temperatura. E nota que a gente obteve essencialmente aqui o mesmo resultado em ordem de grandeza que a susceptibilidade de palm. Não dá pra gente fazer a conta mais precisa precisaria aqui de muito mais ferramentas que fogem ao propósito do curso a gente detalhar. Mas só com o que a gente fez dá pra ver imediatamente que essa susceptibilidade é independente da temperatura. Então isso é super importante ao contrário do que acontece no caso clássico uma vez que você leva em consideração que os elétrons de metais são gás degenerado e a gente viu lá pra trás do curso que é fundamental levar isso em consideração você precisa então levar a estatística que tiver medida e isso faz com que a sua susceptibilidade independa da temperatura. Se você fizer um cálculo mais rigoroso você vai mostrar que a susceptibilidade que você encontra é exatamente a mesma que você tinha anteriormente. Ou seja uma maneira de você pensar isso é que bom se independe da temperatura e pra temperatura zero vale isso daqui você pode tentar pensar meio por continuidade. Claro que esse raciocínio ele não é bom porque esse cálculo que a gente fez não vale pra temperatura tão próxima de zero quanto você queira não tem que ser muito mal do que me dê. Então enfim eu não vou demonstrar esse resultado aqui. Quem tiver curiosidade pode me perguntar a gente discute um pouquinho melhor mas é o importante é que essa resposta da susceptibilidade de Paulo ela é particularmente relevante porque ela vale mesmo pra temperatura ambiente que é uma situação que a conta original não vale porque a temperatura ambiente ela é bem grande comparada com Bb vezes B. Então você vê que são mecanismos físicos diferentes mas as coisas conspiram de maneira que dê o mesmo resultado. Tá ok? Depois eu vou dar um pouquinho de intuição mas mais na frente. Bom, beleza. Então chamando a atenção mais uma vez que independe da temperatura então esse é um resultado importante. e se você compara aqui os resultados medidos experimentalmente com as susceptibilidades magnéticas você vê que você crava ali bem a direitinho a ordem de grandeza do que está acontecendo. Então aqui no lítio você prevê ali um 3.4 você faz a conta por Paulo e dá 10 tá? Aqui tudo nessa unidade aqui 10 é menos 6 tá? É tudo mas você vê que dá a ordem de grandeza mais ou menos boa. E em alguns casos são trágicos quer dizer em alguns casos errar o sinal errar o sinal significa que você está dizendo que tem metais que são diamagnéticos. Como é que pode você ter metais diamagnéticos? Voltaremos nisso. Mas primeiro se você quiser melhorar esse modelo fazer uma conta um pouquinho melhor como sempre não leva a consideração que são elétrons livres. A gente viu ao longo do curso que na verdade a superfície de Feb não é uma esfera e pode ter formatos super complicados como a gente viu na aula 15. Então se você agora levar em consideração esses G's em vez de usar o modelo do G como sendo a raiz de E que vem de elétrons livres se a gente usar o G correto que a gente viu algumas figuras de como é que ele é a gente consegue uma descrição mais precisa. Mas é interessantíssimo a gente para vários metais assentar mais de grandeza só com isso apesar de ter esses casos esquisitíssimos aqui. Então na próxima aula a gente vai tentar entender como é que pode a gente ter metais que são diamagnéticos se tudo que a gente falou aqui é na direção contrária e a gente vai ver isso melhor então na terceira parte dessa aula. E aí Obrigado.